Obrigado. 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 Pronto. Pronto, acho que agora vou... Bruna, boa tarde. Eu sou a professora Márcia, coordenadora do programa, e tenho o prazer de recebê-la aqui em nossas aulas. A convite da professora Vanessa, eu acho que para compartilhar suas pesquisas conosco, particularmente com um tema tão delicado, que é o processo de socialização das mulheres e, em especial, das mulheres negras. A gente sabe que a importância que a gente tem de refletir sobre a intersecção entre marcadores sociais como gênero, como raça, e como eles vão rebater na construção do ser mulher, do ser menina antes, depois mulher, e também na forma como as mulheres vão pensar, desejar e até evidenciar os efetos. Então, acho que é de suma importância a gente ouvir você hoje à tarde, acho que é um processo de aprendizagem e também de aprendizagem dos nossos próprios afetos e da forma como nós nos construímos como mulheres. Então, agradeço a você pela sua disponibilidade e desejo boas-vindas, o nosso programa está aberto para recebê-la sempre. Passo a palavra para a Vanessa, para que vocês deem continuidade a essa atividade. É um prazer tê-la aqui, repito novamente. Bruna, boa tarde, quase boa noite. A gente, fuso os horários de... A sala do PPGN-IN, Programa de Pós-Gradulação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigada pelo aceite, prontamente, lá atrás, alguns meses já se passam. E em tempos frios daí, calores daqui, nada melhor do que nós termos uma tertúlia, uma aula interativa, uma aula virtual e mais do que necessário para estudos feministas. Eu vou caminhar um pouquinho, que nós vamos agora fazer uma apresentação. A Lenília Gonçalves é estudante, mestranda do PPGNIM, vem de Cabo Verde, investigadora, já quase em exame de qualificação, então também vai apresentar seus resultados já já, mas é uma forma da gente transformar não só a interatividade, mas uma aproximação. Ela, como jovem investigadora negra, faz, nos honra com a sua apresentação e logo em seguida passamos a palavra. Bruna, muito obrigada por compartilhar, conviver e, sobretudo, trazer a ideia de internacionalização. De longe, de perto, estamos juntas. Muito obrigada. Olá, Bruna. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Que em tempos de ler, de aprender e de conviver academicamente, estamos aqui, viva. Bem-vindas. A professora já me apresentou. Sou Leníra e sou africana. E na tarde de hoje, a professora Márcia Tavares, que é a coordenadora do programa PPGNIM, e a professora Vanessa Calvocante, que é responsável pelo ex-componente, e eu estaremos coordenando, mediando a conversa sobre feminismos negros e metodologias qualitativas. Essa é uma atividade que envolve quatro pilares da universidade. Investigação avançada, ensino, extensão e mobilidade internacional. Nossa convidada é um exemplo de tudo isso junto. E é com imenso prazer que nós reunimos hoje, de modo híbrido, e por aqui, a sala está cheia de estudantes e pessoas convidadas, e a plataforma no YouTube também. Numa tarde, hoje, 28 de setembro, que abrimos ciclos que integram componentes curriculares do programa de pós-graduação em estudos feministas, gênero e mulher. Nossa convidada é Bruna Cristina Jaquieto Pereira, pós-doutoranda pelo programa Marie Curie, na Universidade de Madrid, e membro do grupo Gênero e Política, na mesma instituição. A autora do livro Dengos e Gangas, Zangas, das Mulheres Moringa, Vivências Afetos Sexuais de Mulheres Negras. Sobre esse e outros trabalhos, além de um curso acadêmico e profissional, a professora versará nos próximos 30, 40 minutos, em seguida, A Bruna realizou também Mestrão Neb, cuja dissertação intitula-se Tramas e Dramas de Gênero e Corpo, Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres Negras, no ano de 2013, e Familiar contra Mulheres Negras, no DF, alcançar esferas que vão além de assimetrias hierárquicas de dores e violências. Trata-se de vislumbrar lugares e experiências, formas de ser, de existir e de coexistir, maneiras de compreender a si mesmo, a si mesma, e outras e outros, que são engendrados no seio da sociedade, mas que permanecem ainda ignoradas pela academia e pelas políticas públicas. Dessa forma, eu passo a palavra à Bruna e desejo boas-vindas à Bahia e à UNEM. Obrigada, Bruna. Então, agora estamos contigo. Boa tarde a todas as pessoas que estamos vendo. É um prazer estar com vocês. E começo só com um aviso que se, enfim, né, internet, gente, dois anos de pandemia, a gente já sabe. Se cair, eu volto. Se cair, não esperem que eu volto. Mas eu queria começar, não poderia começar, deixa eu colocar meu tempo aqui, porque eu gosto de falar, né, ainda mais de tema que a gente pesquisa, e ainda mais desse tema, para não falar demais. Eu gostaria de começar agradecendo a professora Márcia pela recepção no PPGNIM. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer especialmente a professora Vanessa, que me fez o convite, e também a Lenira por essa gentil apresentação. E também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo. Tenho certeza que a gente vai ter um ótimo debate. Então, meu objetivo é ficar dentro desses 30, 40 minutos, justamente para que a gente possa falar mais depois. Enfim, eu até já me conformei, né, com esse tema da minha tese sempre, e que virou livro depois, sempre tem muito o que falar. Então, tem que ser seletiva e a gente continua no debate. E eu espero, de toda forma, apresentando esse trecho para um curso de pós-graduação, que essa conversa e esse trabalho sejam realmente um ponto de partida, muito mais do que um ponto de chegada, que desperte novos interesses. Precisamos, temos muita pesquisa ainda por fazer de temas que não têm sido favorecidos na academia brasileira. Eu começo, então, contando para vocês, muito por cima, como é que eu fiz algumas questões da pesquisa. Eu fiz entrevistas com 14 mulheres no DF, mulheres pretas e pardas de diferentes idades, classes sociais, orientação sexual e estado civil. E, deixa eu mostrar aqui para vocês a apresentação. Esse é o capítulo 2, minha apresentação de hoje, Tornar-se Negra, é uma parte do capítulo 2 do livro. A tese virou livro, foi publicada pela LAC, que é da LASA, da Associação de Estudos Latino-Americanos. E vocês podem baixar de graça, lá está disponível. Se quiserem, aqui está o site. Depois eu volto a colocar de novo para vocês. Vou deixar aqui para quem quiser, quem chegar depois, enfim, ou quem quiser copiar. Então, eu queria começar falando também um pouco sobre como eu tratei a questão da interseccionalidade. Em geral, o tema proposto, a forma como foi proposta, a metáfora que a interseccionalidade evoca é essa de um cruzamento de rua, de intersectionality, que é o termo em inglês. Então, a ideia é pensar cada uma dessas vias, uma como gênero e outra como raça. Porque o meu foco aqui foi justamente a interseccionalidade de gênero e raça. E eu fiz, então, uma proposta um pouco diferente. Ao invés de pensar a interseccionalidade para olhar uma hora para o gênero, uma hora para a raça, e tentar entender como as duas coisas se combinavam, eu pensei, eu fiz diferente. Eu pensei em três, o que eu chamo de três pontos de articulação entre gênero e raça, como essas estruturas de poder e de hierarquia social. Então, a questão, e aqui tem algumas ilustrações que vocês vão reconhecer bem. A questão da estética, a estética está tanto relacionada na nossa sociedade, na sociedade ocidental e na sociedade brasileira. A questão do gênero, então, essa ideia da mulher, como algumas autoras feministas falam, a questão do mito da beleza, a exigência de beleza, a mulher como essa associação ao belo. E também a ideia de negritude, de raça, o conceito de raça, a construção da raça passa também pela ideia de beleza, com a construção de escalas de beleza, por exemplo, no século XIX, identificando as pessoas brancas como bonitas, e as pessoas negras africanas como feias, como se fosse o que está mais abaixo nessa escala de beleza. Seria, então, a associação à feiura. E aqui eu trago um exemplo recente, que é a personagem Adelaide, do Zorra Total, para mostrar que isso ainda está muito presente no imaginário nacional. A questão da sexualidade, então, a sexualidade, a questão da mulher, do gênero, do que se espera, de um comportamento sexual de uma mulher e de um homem, então, sexualidade como um ponto também de articulação das diferenças de gênero e hierarquias de gênero, mas também de raça. E aqui eu trago a imagem clássica da Globeleza, que é uma personagem que aparece, inclusive, na boca das minhas entrevistadas, porque é uma imagem evocada, como a questão da mulata, da sensualidade, da sexualidade exacerbada. Enfim, das pessoas negras, em geral, como mais sexuais. Isso também é uma ideia que está muito presente. E a questão da moralidade sexual, que eu digo que significa quem pode se relacionar com quem, quando e onde. Então, assim, trazendo de uma forma muito superficial, mas, por exemplo, a ideia de que mulheres negras são amantes, mas não são, por exemplo, esposas. Então, o meu foco, ao invés de... Isso me permitiu, esse modelo de análise de interseccionalidade, me permitiu olhar para esses nós mesmos, que essa junção de gênero e raça, essa combinação de gênero e raça gera. E eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. E a pesquisa está organizada em uma trajetória, a partir da ideia de trajetória. Então, na verdade, não era uma ideia inicial tratar de infância e adolescência, mas eu começava a perguntar para as minhas entrevistadas e elas voltavam aí nessa questão da infância, inclusive em questões que não estavam diretamente relacionadas com essa ideia de trajetória. Porque eu estava pensando, por exemplo, sei lá, primeiro beijo. Não, elas começavam a falar, por exemplo, de família. E começavam a falar da família e experiências familiares como um momento que influenciou e que explica, ou que ganha sentido, ou que experiências futuras ganham sentido à luz do que elas viveram aí. E que elas entendem também o que elas vivem a partir disso que elas já tinham vivido na infância e na adolescência. Então, esse é o meu primeiro capítulo, né? O primeiro é um capítulo teórico-metodológico. O segundo é sobre infância e adolescência, que é esse que eu vou apresentar. O terceiro é sobre os envolvimentos afetivos-sexuais já na fase adulta, então com pessoas negras e brancas. Eu faço essa diferenciação no capítulo. O quarto... Um, dois, dois, três... O quarto capítulo fala da relação com as famílias doces das parceiras. E o quinto é o que eu analiso um pouco mais as vivências subjetivas. Então, como essas mulheres experimentam como é para elas viver isso subjetivamente com elas mesmas e como elas tentam ressignificar. Enfim, é o meu olhar mesmo para elas. Menos para fora e mais para dentro. Fiz também algumas outras observações, participantes em grupos do Facebook. Enfim, fiz algumas outras em observação também em espaços de sociabilidade e lazer. Mas o capítulo de hoje está bem centrado nas entrevistas, porque, enfim, é o momento passado. Vamos lá, então. Eu começo agora a falar do capítulo. Eu falo sobre esses... Falando sobre infância e adolescência, eu falo sobre esses dois âmbitos. Sobre a escola e sobre a família. Sobre a família e sobre a escola. Mas antes, eu queria só falar um pouco para vocês sobre por que falar da afetividade e sexualidade. Por que trazer isso? Eu sou socióloga, meu doutorado foi na sociologia. Então, por que falar sobre isso e particularmente no que tange à socialização de meninas negras? Bom, me parece que o tema da intimidade, ainda que os estudos feministas tenham questionado isso muito já, a esfera do privado ainda é vista como uma esfera menor em termos de interesse sociológico e, enfim, em termos de interesse das ciências sociais. Que, obviamente, é um efeito de um universo de pesquisa que prioriza o público, que vai associado, então, ao masculino em detrimento do privado. Mas é um âmbito também, esse da intimidade, que revela como se fazem as estruturas sociais. Como elas são construídas em cada uma e cada um de nós e como são reproduzidas e como se mantém ao longo do tempo. E, além disso, é uma esfera que me interessa muito, porque também nós falamos de possíveis medidas de reparação que são muito mais complexas, inclusive, para a gente pensar. Então, nós podemos, por exemplo, obrigar as universidades públicas a aceitarem pessoas negras, cotas, né? E até os partidos políticos não está funcionando muito, mas a gente segue tentando, muda a legislação, tentando fazer que tenha mais mulheres, mais pessoas negras, enfim. Ainda não conseguimos exigir mais mulheres negras. Mas, enfim, com todas as dificuldades, isso é possível dentro do universo de funcionamento da esfera pública. Mas não na esfera privada. Então, nós não podemos exigir que alguém nos ame ou nos deseje. E também, quando a gente pensa a nossa própria subjetividade, como eu vou indicar aqui um pouco, são efeitos da nossa socialização que não se desfazem com um ato de vontade. São questões que ficam inscritas na nossa personalidade. Isso não quer dizer que não possam ser revistas, mas me interessa justamente essa interface entre o subjetivo e o social, e nessa questão de que somos seres sociais e sociais sociais e como isso se relaciona a essas estruturas de poder combinadas de gênero e raça. Então, como eu disse, eu não pensava fazer essa questão, essa parte mais inicial, mas foi uma etapa que se revelou fundamental para explicar as interpretações, as narrativas das minhas entrevistadas. E, de fato, essa é uma primeira etapa que se refere à formação da autoimagem, dá impressão sobre como devem se portar, o que e quem podem e devem desejar. O que, em termos de que tipo de relação podem desejar, em que momento, e quem podem e devem, inclusive, desejar. Então, a família, a escola e a rua são considerados, aqui nesse trabalho, como espaços de socialização, espaços de formação da identidade individual e coletiva, e onde se aprende o que é o eu e o que significa gênero e raça, enquanto identidade, mas também enquanto hierarquia social. Então, as entrevistadas iam revelando que eram nesses espaços que elas entendiam quem sou eu e quem é esse outro ou outra. Como eu me posiciono em relação a esse outro, a essa outra, ou a esses outros coletivos. E aí, a questão de trazer a análise de gênero, na família, pensando na questão da família, a própria família se organiza com base em relações de gênero, e é, ao mesmo tempo, uma das instâncias que transmitem as hierarquias de gênero, através de instruções, práticas, enfim, por exemplo, o que a gente ouve muito, a menina senta de página fechada, desde criança ouvimos isso. Então, um exemplo aí bem evidente. E a outra questão é que a família é um dos núcleos organizadores da vida amorosa, e não só pelo aspecto simbólico, não só por essas referências, mas também pelo controle que exerce sobre as meninas e seus comportamentos, principalmente pelo exercício da vigilância sobre a sexualidade das meninas. Menos falado é como raça aparece nas famílias. Entre as famílias negras, enfim, acho que nas famílias brasileiras em geral, raça aparece como um tema tabu. Mas não significa que esteja ausente das famílias. Pelo tratamento diferenciado às pessoas, pelos comentários e comportamentos em relação a outras pessoas, pela manipulação do cabelo, crespo em uma família, pelas orientações em relação a comportamentos adequados, em relação a pessoas negras, e para pessoas negras, então, por exemplo, a instrução, ah, filha, você é negra, não use batom vermelho, não fala alto, ah, tem que escolher marido branco, etc. Isso é também uma socialização para a identidade racial. Então, é um âmbito de formação de identidade racial, autoimagem e hierarquias sociais. A escola, por sua vez, é especialmente interessante quando a gente fala de meninas que não costumam ter muito acesso a outros espaços. As meninas têm uma circulação muito reduzida, né, na esfera pública. Então, as crianças são, em geral, as meninas, em geral, as meninas mais pobres, menos, porque, enfim, quando não puderam, quando as entrevistadas não puderam acessar a escola, tinham mais acesso à rua. Mas as crianças, em geral, passam a maior parte do seu tempo com seus pares, aí na escola, mediadas ou não por adultos. Então, é um espaço também de jogos e brincadeiras que são partes das primeiras experiências eróticas infantos juvenis. Então, eróticas, eu digo, num sentido muito amplo. Então, um beijo, um abraço, um carinho, experiências corpóreos, sensoriais, os primeiros interesses, enfim. E também são esses jogos e brincadeiras simulam e ensaiam situações que vão ser experimentadas de uma maneira plena no futuro. Essas brincadeiras são importantes porque elas indicam o lugar que as crianças ocupam no grupo, fornecem um modelo de atuação, de sentimento e também de corporalidade. E, além disso, a escola é onde as pesquisas existentes mostram que é a escola onde as pessoas costumam encontrar suas primeiras parceiras ou parceiros. na questão de gênero, a escola reforça aprendizados que já foram iniciados pela família sobre as fronteiras entre masculino e feminino com o reforço da identidade de gênero binária e machista e a imposição do imperativo do desejo heterossexual. Isso acontece, inclusive, através de jogos, propostos, material didático, exercícios, etc. E quanto à raça, a escola é um espaço, muitas vezes, o primeiro espaço onde as crianças negras passam pela experiência de discriminação racial em público. Isso vem dos pares de funcionários e professores, através de expressões implícitas e explícitas e também pelo âmbito simbólico, como, por exemplo, as referências à África, à escravidão nos livros didáticos. Enfim, eu vou voltar aqui para vocês, para quem quiser pegar o link do livro. e vou começar a falar agora, efetivamente, dos meus achados de pesquisa. São dois, assim, são dois achados, enfim, não conseguiria e não, acho que não, a riqueza de ter uma conversa assim, é falar justamente das nuances. Então, eu não estou preocupada hoje, nessa apresentação, em trazer os meus achados gerais, mas de trazer para vocês um pouco das experiências que eu acompanhei e o que elas falam sobre essa socialização, afeto, gênero e raça e essa interseccionalidade de gênero e raça. Então, por exemplo, uma das minhas entrevistadas, a Jurema, é uma mulher de três claras, tinha, na época da entrevista, um pouco mais de 30 anos, e também a Berenice, nos seus 50 anos e de pele escura, as duas se referem aos comentários feitos por familiares que associavam feiura e negritude. Então, eu não perguntei assim, eu perguntei em relação, se a família fazia comentários sobre beleza, sobre feiura, sobre, enfim. E a Jurema, de teis mais clara, então, diz que a avó que a criou sempre dizia que ela era muito feia e que as primas brancas eram bonitas. Ela também não me soltou isso assim, ela falou, minhas primas eram bonitas. E aí, quando eu perguntei, ai, que cores são suas primas? São brancas. Então, isso, são entrevistas também, enfim, tem essa questão da metodologia, feminista negra, né, que foi trazida aqui no começo, é também, sempre um desafio para pesquisadoras nessa área, porque tem muito do não dito no racismo brasileiro e das experiências sociais. Então, a gente tem que ir escavando, quase um serviço de paleontolo. E a Berenice, por sua vez, uma mulher de tese escura, fala sobre essa associação entre negritude e feiura de outra forma. Então, o seu pai, as relações raciais são muito complexas, eu acho que a gente não pode usar isso, enfim, eu vou falar isso porque isso vai ficar no YouTube e a gente não sabe quem vai ter acesso, então eu acho que politicamente isso tem que ficar muito bem delimitado. o pai da Berenice que é negro, o que ele vai falar agora, eu acho que a gente está falando nessa pesquisa, eu estou falando justamente isso, sobre uma internalização do racismo. Então, essa desculpa de os próprios negros se discriminam, não é se discriminam, interiorizam uma imagem racista e convertem isso em auto-ódio, ou seja, as pessoas negras são vítimas do racismo e isso tem que ficar muito evidente. Mas enfim, para seguir na história, o pai da Berenice, que era negro, dizia a sua mãe, que era branca, que a mãe era uma negra feia. E isso eu comento que reflete a intensidade da associação entre negritude e feiura no Brasil, a ponto de que uma mulher branca pode ser ofendida com o uso da referência à negritude. Mas enfim, para a Berenice isso ficou muito associado. Então, o reflexo dessas interações familiares é que na vida adulta as duas se acham feias e estabelecem uma relação direta entre esses comentários familiares que elas trouxeram sem que eu inicialmente perguntasse e a sua avaliação da sua própria aparência no presente. Então, quando eu peço, por exemplo, para a Jurema descrever o que ela gosta ou não gosta na sua aparência, a Jurema, que é essa que é mais clara, você fala justamente dos traços do seu rosto que mais, que denotam essa afrodescendência, que são associados à negritude, que é o nariz e a boca. Isso digo eu que a vi ali entrevistando. Então, o nariz e a boca que ela considerava grandes demais e que nessa hora ela fala a herança do TAPS, que é o pai que era a pessoa mais escura no casal. Então, para a Jurema, justamente tudo aquilo que se refere à negritude que é considerada feiura. Mas, para a Berenice, que é uma mulher negra de tez escura, isso não é tão evidente. Ela reflete isso como uma insatisfação que é meio imprecisa, meio generalizada em relação à própria aparência. Na época que eu entrevistei, é claro que a noção de beleza tem sempre algo subjetivo, estamos vendo que não é totalmente subjetivo porque, enfim, tem questões sociais, é atravessada também por padrões sociais, mas, enfim, tem sempre também algo subjetivo e a Berenice é uma mulher belíssima. Na época que eu entrevistei 56 anos e parecia que tinha, não sei, 40. Mas tinha uma insatisfação, quase uma obsessão com o melhor, entre aspas, melhorar a própria aparência, que pelo próprio relato dela estava associada a essas primeiras referências de associação entre negritude e feiura. Outras vezes não são os comentários que estabelecem, ou pelo menos não só os comentários que estabelecem essas relações para as mulheres negras sobre a aparência e o seu, e o seu, desculpa, entre negritude aparência, avaliação da própria estética. Então, no caso da Antônia, essa transmissão das noções racializadas de beleza feminina foram vividas também no corpo e de uma forma violenta. Então, a mãe da Antônia, que ela descreve como uma mulher entre aspas índia e de cabelo liso, cortou o cabelo da filha curtinho, o cabelo da filha crespo, pachado, eu não vi exatamente o cabelo dela, mas enfim, cortou o cabelo dizendo que o cabelo era muito cheio, que era muito cabelo e que dava muito trabalho e que a mãe não dava conta de cuidar. E aí, eu me refiro ao trabalho da Denise Costa, que vai falar, enfim, outras autoras negras também falam dessa questão do cabelo, mas a Denise usa um termo que eu gosto, que é a questão da lida com o cabelo crespo, essa questão de uma lida, de um trabalho, de uma dificuldade e esse corte para a Antônia, a Antônia fala, eu fiquei parecendo um menino, eu me senti feia, então o corte é a distancia do padrão feminino. De novo, é esse jogo entre gênero e raça, no mesmo ato, porque ao mesmo tempo em que a mãe por si só tem o cabelo longo e gosta do cabelo longo e diz que o cabelo longo é o cabelo bonito, tem o corte que seria então o padrão masculino, então essa mulher ela fica numa impossibilidade de ocupar plenamente esse lugar do padrão do feminino, então é um aprendizado que é conjunto, ao mesmo tempo, olha, esse aqui é o padrão feminino e vem junto a ideia de você não pode alcançar e você está longe disso. quando eu entrevistei a Antônia, inclusive, ela estava usando tranças e fazia alusão então às suas raízes negras e parecia orgulhosa das tranças, mas depois ela me revelou que ela estava de trança porque ela tinha o couro cabeludo e os cabelos também, o couro cabeludo queimado e os cabelos danificados pelo uso de química para alisamento e ela tinha uma certa obsessão, assim, ela comentava repetidamente o meu cabelo, a textura dos meus cabelos. Em outros momentos da entrevista ela manifestava o desejo de ter cabelos como ela dizia, os bonitos, lisos, como os da mãe. Então, ela também, da mesma forma, ela parecia ter uma relação ambígua em relação à própria negritude. Ora, essa negritude era ressentida, indesejada e ora, era exaltada. Então, a Antônia vivia a sua negritude justamente como uma impossibilidade de se adequar aos padrões ideais da estética feminina e, portanto, como um eterno desconforto. Essa menção, a aparência das entrevistadas por parte das famílias, essa menção, esses atos, eles ensinam algumas coisas aqui, para pensar um pouco sintetizando o que essas experiências nos mostram. Então, elas nos mostram, primeiro, elas ensinam sobre os padrões de beleza feminina que é importante ser bonita e que o seu valor como pessoa se associa à própria aparência e, enfim, na família, inclusive, a beleza tem consequências que são afetivas, econômicas e materiais e outras pesquisas indicam isso também. Ao mesmo tempo, esses comportamentos, esses comentários e atitudes dos familiares, no âmbito da família, ensinam que conseguir manter um casal heterossexual é um parceiro, desculpa, conseguir manter um parceiro em um casal heterossexual é um objetivo pessoal importante e que a beleza é um meio para esse fim. Então, a ideia de você é feia, você não vai conseguir marido. Em terceiro lugar, ensina o lugar que essas meninas em específico, que cada menina negra nos seus tonalidades, com seus sinais mais marcados ou menos marcados de negritude, ensina que essa, que lugar elas ocupam na escala de beleza, se sua maior proximidade ou distanciamento dos padrões estéticos normativos da feminilidade. Então, isso, ao mesmo tempo, informa essas meninas sobre a sua pertença racial, muitas vezes, sem que essa pertença racial tenha que ser sequer mencionada. Isso é um ponto interessante também, porque onde predomina esse discurso da democracia racial, o racismo se expressa muitas vezes de uma forma velada. Então, essas noções de beleza feminina, que na nossa sociedade são aceitáveis, se referem a, e ao mesmo tempo, transmitem mensagens sobre raça. Tem um outro exemplo que eu não consigo abordar aqui, mas que eu vou falar brevemente, que é o caso da Aurora, que quando tem quatro ou cinco anos, está na escola, enfim, está esperando os pais, que atrasaram, não sei o que, e um menino branco a ofende, a chama de puta, e ela diz que entendeu naquele momento, foi a primeira vez que ela se deu conta que ela era negra, no sentido de, o significado de ser negra. Então, a Aurora, quando ela fez essa associação, porque ela poderia ter pensado, então, sou uma mulher. Não, ela entendeu que ela era negra. Inclusive, porque o menino falou, você é negra, você é puta e toda a sua família é puta. Então, esse xingamento, essa referência de gênero, serve para transferir, para transmitir uma ofensa racial. E aí, essa interface entre gênero e raça me parece bem específico da questão, dessa formação de democracia racial, que é racista, mas às vezes não quer falar o racismo tão abertamente. importante. E agora, falando um pouco sobre a questão da escola, eu poderia falar sobre muitas coisas que acontecem na escola. Também é um lugar onde tem um desenvolvimento da construção de um desejo, ou um direcionamento do desejo das meninas negras por pessoas brancas, né, um esforço, um ensino de um esforço pelo reconhecimento e proximidade com pessoas brancas. Elas aprendem a desejar isso. Pela associação de negritude a sujeira, a servidão, maldade, feio e ignorância e como posição, como indicativo de uma posição de inferioridade. E também da associação da branquitude com o bom, o normal, a inteligência, a honestidade e a beleza. Mas, eu vou falar de uma outra situação que quase toda mulher negra já viveu. E aí, esse trecho é chamado, eu vou mencionar porque eu gosto muito, eu acho que captura bem, é chamado de quadrilha do escânio, é um tema utilizado pela Maira Azevedo, a Tia Má, falando sobre as quadrilhas. Então, é um trecho sobre rejeição e solidão afetiva. Então, a festa junina ou São João, dependendo da região do país, eu venho de São Paulo, inteiro de São Paulo a gente fala festa junina, mas eu sei que na Bahia, que eu adoro, se diz São João. Então, são festas, como vocês sabem muito bem, são festas anuais, espalhadas por todo o Brasil, e são dançadas sempre em casal, na quadrilha. Então, essa preparação, o ensaio e a própria performance da quadrilha é um momento importante na socialização das crianças, porque ensina tanto os padrões de moralidade sexual, quanto os de estética feminina. De novo, eu retomo a ideia do jogo como um momento em que a criança percebe a si mesma a si mesma em relação ao grupo, ou seja, se percebe como membro da comunidade. A quadrilha, esse momento da festa junina, ensina algumas coisas, ensina e promove, né? A importância do amor romântico e do casamento, porque afinal é um casamento, o padrão heterossexual de relacionamentos e um padrão desejável de feminilidade, pela eleição da noivinha. E aí, temos uma figura crítica. essa situação que eu vou trazer das meninas negras deve ser lida à luz de um contexto mais geral. Então, primeiro, as pesquisas que existem, são poucas, indicam que as primeiras relações dos meninos e dos jovens, negros e brancos, tendem a ser estabelecidas com meninas brancas, ou seja, as meninas negras, pelo que a gente consulta, por pesquisas que se dedicaram a olhar isso, já experimentam um grau de rejeição como parceiras afetivas nas primeiras experiências. E, segundo, eu acho que também isso não acontece só nas primeiras experiências, não é à toa que a gente tem um debate sobre solidão das mulheres negras, que, a meu ver, e eu discuto isso mais na tese e no livro, que envolve muito mais que a experiência de rejeição e solidão, que fala também de ser maltratada, por exemplo, em um relacionamento, ou se sentir tendo que compensar, fala desse status, menor status como parceira afetiva. Enfim, a quadrilha apareceu na boca das entrevistadas como um momento emblemático para falar dessa questão da rejeição. Então, a Luísa, que é uma das minhas entrevistadas, utilizou a quadrilha justamente como essa metáfora para falar sobre a solidão que ela vivia na escola em geral, porque ela sentia um afastamento das outras crianças em relação a ela. A Luísa, uma menina de classe média que estudava escola de classe média e convivia nesse momento principalmente com crianças brancas. Então, a quadrilha serve como essa metáfora para ela para explicar o que ela vivia nesse momento, esse afastamento das outras crianças e o sentimento de ser enjeitada pelos meninos nos jogos afetivos. Além disso, as meninas negras são raramente escolhidas como a noivinha. Então, já temos também um outro distanciamento em relação ao que seria o papel modelar de gênero. Só uma ressalva, não é dizer que esse papel modelar de gênero é bom, muito pelo contrário, ele é péssimo e acho que cabe ser questionado. Mas eu acho que é importante que a gente discuta como junto com a promoção de um padrão de gênero, a gente já tem junto, como o racismo está combinado com o gênero, a gente já tem junto essa noção de desvio, de você não serve para estar aqui. Esse padrão, o desejável é isso e você tem que querer isso, mas você não alcança, você é incapaz de alcançar esse padrão. Enfim, além de não serem escolhidas como noivinhas, os meninos em geral não querem dançar com as meninas negras, não querem ser parceiros delas. Elas falam, os entrevistados, a Nina, por exemplo, fala que sempre tinha que ter uma insistência de quem organiza e quando algum menino dança com as meninas, tem a ação pedagógica dos pares também sobre os meninos, brancos e negros. Então, eles são alvo dos gracejos dos colegas. Então, o colega vai rir do menino que dança com uma menina negra. E eu cito, inclusive, casos mais dramáticos em que a família dos garotos intervém para que eles não dançem com meninas negras. Com essa experiência de rejeição, as meninas negras algumas vezes são convidadas a desempenhar o papel masculino na dança. Então, de novo, esse jogo entre gênero e raça. De novo, essa noção, esse afastamento do lugar do feminino em diferentes graus. Então, aqui na tese, enfim, recolhendo outras experiências de rejeição na quadrilha, a quadrilha aparece na boca das entrevistadas como um momento de humilhação ritualizada. Então, onde as meninas negras se sentem inadequadas para desempenhar nos papéis modelares de gênero e a sua indesejabilidade como parceiras afetivas e a sua desconformidade em relação à feminilidade normativa são exibidas publicamente. Então, a Nina fala dessa questão de que as professoras tinham que pedir para que algum menino dançasse com ela que ela classifica sempre como uma humilhação e uma fonte de constrangimento. E isso se repete também, enfim, eu trouxe aqui a quadrilha porque eu acho que isso é emblemático e tivemos algumas discussões na internet nos últimos anos, mas temos também, ela é um exemplo mais do que não esgota aí essas experiências. Então, por exemplo, o jogo de salada mista que também muitas vezes é isso, beijar a menina negra é o castigo, ou é visto como azar, enfim. E aí a Luísa fala dessas brincadeiras eróticas também, com os vizinhos, essa coisa de dar beijo, beijo aqui, beijo ali, para ver como é que é, estou falando de experiências muito no começo da vida, muito de teste, de toque, de corporalidade, e que ela fala, que no caso, além da questão da escola, aparecia também com os vizinhos, e que ela se sentia sempre deixada de lado, o que ia consolidando um sentimento de rejeição, o sentimento de se sentir rejeitada que ela já trazia da escola. Então, para resumir um pouco essas experiências, eu trago essa indicação de que a experiência de rejeição informa as meninas negras sobre a sua indesejabilidade, ou o seu status menor como parceiras afetivas, e da desejabilidade das mulheres brancas. Isso vai ter algumas consequências futuras, que eu não vou conseguir abordar todas aqui, porque isso significaria falar das outras capítulos também da pesquisa, mas ressalto um, que é a questão da troca de status. O conceito de troca de status geralmente é pensado, ou foi formulado inicialmente na década de 50, pelo Thales de Azevedo, pensando a relação entre homens negros de classe média, que experimentavam alguma ascensão social, e mulheres negras pobres. Então, eles entrariam com status de classe, e elas entrariam com a branquitude delas. Então, haveria uma troca de status. E, no meu capítulo terceiro, eu falo que as mulheres negras também existem essa troca de status. Mas aí, não é só dinheiro que entra nisso. Então, pode ser maior escolaridade, ser muito mais bonita do que o parceiro ou parceira, expectativas de cuidado, expectativas de trabalho doméstico e de trabalho remunerado, muitos casos de homens que param de trabalhar quando se reúne a mulheres negras. Então, essa expectativa de compensação, que não é só por parte das outras pessoas, porque senão as mulheres negras todas acabariam esses relacionamentos e falar, não, eu não vou ser uma parceira com status menor, não preciso compensar isso aqui. Mas isso não acontece porque elas vêm desde criança, ou pelo menos não acontece sempre, porque desde criança elas já vão sendo socializadas para isso. Enfim, para fazer uma conexão com uma dos meus achados finais, que eu acho que é das minhas principais conclusões, para as meninas negras, essas primeiras etapas são as primeiras fases da construção da branquitude como uma força centrípeta no âmbito afetivo-sexual. Então, para o direcionamento dos desejos dos afetos das pessoas brancas e negras em direção à branquitude. A branquitude é muito central como materialmente, então assim, a busca por parceiros brancos, por pessoas brancas e por pessoas negras, mas também como um fantasma. Então, mesmo podemos ter uma relação entre pessoas negras em que, por exemplo, a mulher negra é tratada pior do que seria uma parceira branca justamente porque tem a expectativa de compensar, que ela compense a cor ou tem ressentimentos, enfim, muitas coisas. Essas referências que elas recebem, que as meninas negras recebem nesse primeiro momento, elas podem ser questionadas posteriormente. Tem sido, conforme a gente tem discutido, produzido na sociedade brasileira, um discurso afetivo, desculpa, um discurso ativista, militante, antirracista, que questionam inclusive essa relação e essa dimensão do afeto e da sexualidade. Mas, de toda forma, mesmo que questionadas, essas referências, se afirmadas ou rejeitadas, elas guiam as experiências e as escolhas dessas, então, meninas negras agora já na sua vida adulta. Enfim, eu termino aqui a minha fala e eu quero abrir, então, agora para debater com vocês, queria ouvir um pouco as impressões, o que vocês acham. Obrigada. Agora sim, agora sim. muito obrigada, Bruna, uma das alegrias de uma tarde primaveril do lado de cá, é não só dividir contigo essas experiências e tudo isso, mas, sobretudo, pensar nessa somatória de estudos, de experiências, está ouvindo bem, Bruna? Sim? Sim, estou bem. não só integrando a disciplina, mas a ideia é pensarmos que, e me permita um comentário, você como investigadora, jovem investigadora, transitou por universidades públicas, na Unesp, na Uneb, isso é super importante, estamos em tempos de falar de universidades, universidades públicas, é mais do que uma circulação de vontades e sonhos, você, pela juventude, pelo recém-doutoramento, mas pelo percurso feito, demonstra isso, que as universidades são lugares de pensamento, de divisão, de somatória, você foi financiada, isso é muito bonito de pensar, a responsabilidade social, acadêmica, científica, mas que na verdade é um reflexo de decisões, de decisões de políticas públicas pontuais. O fato de estar agora como bolsista da Marie Curie em países europeus e transitando significa que uma trajetória acadêmica também tem responsabilidade social, financiamento, mas sobretudo essa divisão. Então, quando você abre a sua tese, as suas publicações estão todas acessíveis abertamente, alguém no chat pediu para colocar, na verdade, a Bruna é parte dessa rede de investigação que continua a receber financiamento, mas também a divulgar, circular toda essa produção gratuitamente. E através especificamente do seu mestrado, do seu doutorado. A fala é interessante que nos remete à ideia do brincar, de memórias coletivas, de memórias individuais, como, por exemplo, as quadrilhas em festas juninas, festas religiosas, que também vão direcionando, mapeando, criando aventuras e desventuras. e se me permite antes de passar a palavra para a gente interagir um pouquinho com as estudantes e estudantes que estão aqui presentes, você comentou algo que é muito, muito especial quando a gente fala em epistemologias feministas, que é revelar não só conceitos, categorias, mas experiências de meninas e mulheres de carne, de osso, de sentimentos, de emoções, que dividiram contigo como investigadora, isso é das partes mais bonitas do que nós chamamos epistemologias feministas. Essa divisão de experiências de momentos não tão agradáveis, de violências tremendas, afinal de contas o relato e quantas vezes você citou agora, não só na apresentação oral, nessa divisão com a gente, mas especialmente na sua tese, no seu livro, meninas falando sobre negritude e feiura. E aí eu lembro de uma experiência que tive aqui na Bahia, em Salvador, de uma ONG chamada Omidudu, que em Yorubá significa beleza negra, mas a beleza não é só estética, é ética, é cuidar, e você mostrou isso numa frase, numa expressão muito bonita de uma das mães, uma das mulheres que está exercendo a maternidade, de cortar os cabelos porque era mais fácil o trabalho, a ideia da quantidade de braços e de atenções que tem que ser feita. Então, em um trabalho como esse, se revelam intergeracionalidades, experiências, mas sobretudo que violência é essa cotidiana diária do racismo, do machismo e de decisões de não enxergar aquilo que é falado, aquilo que é expresso todos os dias em várias sessões. Então, muitíssimo obrigada por este tempo, eu sei que você já está quase noturnica, mas eu gostaria de abrir agora a palavra para as meninas, para as jovens investigadoras que estão presentes, inclusive e uma delas vai vir para cá. Então, um pouquinho que nós estamos nessas fases de adaptações e câmeras para cá e para lá, tem uma linda aparecendo aqui que pode bem falar sobre. Boa tarde. Abaixa um pouco. Olá! Oi, tudo bem? Como você se chama? Está linda? Sim, estou te ouvindo. Tchau, estou bem. Estou ouvindo. Estou te ouvindo, pode falar. Então, no início, logo na introdução, eu fiquei apaixonada pela forma como foi contada a história da Amanda e da Lia. E como eu me vi, né, no que estava sendo contado. A minha forma de me expressar normalmente é através de poesia. Eu fico muito nervosa falando, então eu escrevo poesia e aí eu escrevi uma poesia que eu acho que cabe completamente porque eu gosto muito de falar de amor. Então, a primeira poesia que eu vou ler é no espelho, no espelho, que é justamente falar desse corpo, do meu corpo, que é o corpo de uma mulher negra gorda. E aí, o quanto é difícil a gente se amar. E a outra poesia se chama Amor Preto. A minha espelha diz o seguinte, Preta, quem te ensinou a se odiar? Preta, me conta, o que é que tem em você para não amar? Preta, não entra nessa treta de se autodepreciar. Mulher, tu é maravilhosa. Você já se deixou fotografar? Preta, sua pele preta brilha mais que a luz do luar. E esse seu sorriso ilumina meu dia feito raio solar. Preta, me conta, o que tem em você para não amar? Você já se olhou no espelho? Se veja como eu te vejo. Preta, se veja, se envenda, não se renda ao padrão de beleza egocêntrico, porque é a sua beleza o centro de toda a minha atenção. Preta, gorda, retinta, perfeita. Preta, não me ensina a me odiar. Seu corpo me representa, sua luta me representa, seu empoderamento me representa, sua postura me representa, sigo atenta ao seu reflexo no meu espelho. Mulher, eu não me canso de te admirar. Preta, gorda, retinta, perfeita. Antes de ler a próxima, conta para a gente seu nome, porque a gente tem que saber a autoria dessa belezura. Eu achei que é. E sou poeta, mas eu ainda tenho muita vergonha de mostrar meus textos. Como é seu nome? Como é seu nome? Foi? Como é seu nome? Está sem o microfone. Meu nome é Andriele Antônia. Muito bem, Andriele, que a gente precisa da autoria. Obrigada. O outro peixe se chama Amor Preto e ele diz o seguinte. Eu quero amor épico. Daqueles que não vemos nas novelas, filmes e séries, pessoas negras protagonizar. Eu quero amor épico. Reescrever o roteiro, alterar as narrativas, subverter as estatísticas, me permitir a Luiz Amar. Eu quero amor épico. Rasurar os enredos, apagar os estereótipos, desconstruir os preconceitos, derrubar o conceito de exótico, nossos corpos, despetichizar. Eu quero amor épico. Sair de mãos dadas, dormir de conchinha, e todos os dias por você me apaixonar. Eu quero amor épico. Me perder no seu sorriso, e ao som da Sandra de Sá, me encontrar nos seus olhos, e nos seus dedos coloridos, deixar meu crespo bagunçar. Eu quero amor épico. Dessa vez, escrever direito. Uma história na qual, no final, duas pretas juntas é sinônimo de amar. Bora ressignificar o amor, e mostrar que amor preto é autocuidado, resistência. Preta, nosso amor épico. Adorei, Adriele. Eu acho que é muito importante a gente ter isso. Uma das coisas que mais me chocou na pesquisa, eu não queria fazer uma pesquisa relatando desgraças de mulheres negras, porque para isso a gente já tem a televisão, né? Quando a gente aparece, aparece assim. Mas me chocou, eu ia dizer um pouco, mas é um eufemismo, me chocou bastante. A forma como essa vivência afetiva é muito engessada, a ponto de que eu encontrei uma brasileira esses dias aqui, negra, e eu falei para ela, eu não te conheço, mas eu vou te falar coisas que aconteceram na sua vida afetiva. E falei, descrevi algumas experiências, e assim, aconteceu. Eu falei, eu queria que as mulheres negras lessem o meu livro e falassem, não me identifiquei. e com certeza vamos ter mulheres negras que não vão se identificar, até porque a gente está falando de padrões. Não significa que aconteceu tudo o que eu estou relatando com todas as mulheres negras. Mas me parece que é um padrão, são padrões muito engessados, são traumas que se reproduzem com muita frequência. e eu fiquei um pouco sem conseguir sair desse lugar nessa tarde, quando falava da subjetividade. Porque que tipo de resistência a gente pode ter nesse âmbito afetivo? E você traz justamente esse exemplo com poesia. Tem, inclusive, se você se interessar, tem um trabalho da, como você gosta de poesia, tem um trabalho de uma pesquisadora negra chamada Silvia Lourenço, sobre os cadernos negros e sobre a poesia erótica, inclusive, acho que é erótica e afetiva, eu acho. Que é muito interessante. Eu falei, ai, nessas horas tinha que ter ido mais para o lado da literatura, não das ciências sociais, né? Porque a gente encontra, enfim, a academia tem mais limitações, mas na nossa vida real a gente busca as ferramentas que a gente tem e a arte tem sido uma delas. Então, parabéns, e eu acho que você tem que divulgar o seu trabalho, porque ele é uma ferramenta de resistência. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Me ouvi bem, Luna? Pronto. Então, eu estava ali pensando que não tem como não te ouvir sem lembrar das nossas experiências. Eu sou africana, eu vivo aqui há oito anos e eu estou aqui mais para contar um pouquinho da minha experiência, os impactos que estão no Brasil e como elas me afetavam. primeiro, sobre falar de tornar-se negra. O que isso significava para mim em Cabo Verde? Porque eu sou caboverdiana e é um debate que a gente não tem. Então, o seu trabalho ele é muito importante não só para a gente refletir questões no território brasileiro, como também na África. Eu vim de um sistema de ensino muito colonial. Então, falar sobre o meu cabelo, falar da minha pele, é um debate que a gente não tem, infelizmente. E quando você traz a questão do cabelo, eu recordo que a minha mãe sempre foi muito remutante. Filha, você não vai alisar seu cabelo. Graças a Deus, minha mãe, em relação a isso, ela foi fantástica. E eu ia na escola, as minhas amigas praticamente todas alisavam o cabelo. Quando a gente ingressa no ensino médio, as meninas iam alisando o cabelo e falei, não, eu não vou alisar o meu cabelo. Eu sempre gostei muito do meu cabelo assim. Outro ponto é sobre a questão da estética e também a questão do cabelo e sobre o imaginário dos africanos. Isso foi um fator muito impactante para mim no Brasil. As pessoas olham para mim e falam, você não é africana. Porque ela já tem, ele já tem um imaginário de como é ser africano, de como é ser africana, as pessoas falam para mim, nossa, você veste assim, você aprendeu a vestir assim aqui no Brasil. Eu falei, não, a gente usa roupa lá também. As pessoas acham que a gente anda sem roupa, que a gente não tem casa. Então, a mídia é um, é uma ferramenta que até hoje transmite muita imagem negativa de nós africanos. são questões que você estava ali falando, eu falei, nossa, e eu tento sempre trazer questões aqui do Brasil comparando as minhas experiências pessoais, as experiências em Cabo Verde, porque são países diferentes, mas que tem um passado histórico como nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, muitas questões, muitas narrativas acabam se cruzando. Eu só queria te agradecer, foi maravilhoso te ouvir. e eu quero te agradecer, obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E sim, acho que a gente tem um déficit enorme no Brasil. Bom, primeiro que é isso que você falou, essas imagens que eu falei na escola, eu falei do livro didático, mas elas também vêm pela mídia e elas vêm em relação às pessoas negras em geral e também à África. A África como esse lugar que é só pobreza, essa ideia é só pobreza. O que tem na África? Nada, pobreza. Não tem gente, não tem recurso, não tem conhecimento. A quem isso serve? Além de ser uma imagem falsa. E como isso faz com que inclusive os brasileiros negros, a ideia que predomina no imaginário, assim, somos descendentes de escravos e é inclusive eu não lembro quem, mas alguma mulher negra falava, não, nós somos os primeiros descendentes de pessoas africanas escravizadas, enfim, o movimento negro no Brasil com todo o esforço para a implementação que já temos a lei, mas não é implementada, da lei 10.639 para ensino de cultura africana e afro-brasileira, histórico, cultura africana e afro-brasileira nas escolas, é justamente uma tentativa de reverter isso, mas sim, existe uma resistência muito grande justamente porque esse é um dos mecanismos da reprodução dos sistemas de dominação racial e isso se combina obviamente com o gênero. Não sei se tem mais alguém para falar. Oi, Bruna, tudo bem? Eu me chamo Lise Borges, sou quase que adoro vir para cá, o Neem, onde a Vanessa está, fui aluna dela no mestrado em outra instituição e aqui na Bahia a gente criou por uma situação de resistência mesmo acadêmica um grupo, na verdade, montamos um instituto chamado Instituto Baiano de Direito e Feminismos lá na UFBA de Direito, na Faculdade de Direito, porque a gente estava tendo uma resistência dentro da própria academia para explorarmos as temáticas do que nos atravessa. Então, gênero, raça, classe, sexualidade era algo que era muito difícil de conseguirmos emplacar as pesquisas e inclusive de comentarmos em sala de aula. E isso foi, vem crescendo e nós temos muitas irmãs que estão nos ajudando de todas as formas a conseguir explorar mais e mais a pesquisa e eu queria, enquanto mulher branca, perguntar como nós podemos colaborar, ajudar para que isso mude inclusive dentro das academias. Porque não adianta a gente não estar nessa luta nos declararmos feministas e não antirracistas. Nós precisamos pensar em uma universidade que contemple nossas diferenças, nossas dores comuns e também as nossas dores que somente as mulheres negras conseguem experimentar, conseguem experienciar em razão dessa dupla opressão das violências sobrepostas como a professora Vanessa coloca. Eu sei que é uma pergunta quase que utópica, é bem complicada de responder, mas sempre que eu tenho a oportunidade de fazê-la, principalmente para pessoas que estão na academia há mais tempo, que já rodaram, certamente você teve muitas outras oportunidades de estar e estar atento seguindo, com certeza você pode dar uma visão um pouquinho diferente aqui para a gente. É isso. Obrigada. Nós estamos ainda com a transmissão, tem algumas perguntas, alguns comentários, Bruna, sei que está adiantando cada vez mais, mas temos duas participações ainda, e aí, se você puder fazer as suas considerações, dicas, sugestões, seria aí. Então, não se provocou do lado de cá, não só o entusiasmo, mas questões de narrativas, experiências, e sobretudo essa circularidade entre os modos de viver, de ser feministas. Então, eu ia te chamar, mas algumas das mestrandas estão aqui, elas se apresentam. Oi, Bruna, eu sou Letícia, e sua pesquisa de doutorado me interessou muito, no mestrado eu estou pesquisando narrativas de meninas negras, e na verdade era para a gente falar sobre o contexto de pandemia, e elas trouxeram muitas memórias das infâncias, são meninas de 12 anos, e fiquei muito curiosa para você falar um pouco de sua metodologia, para você expor um pouquinho sobre como foi estruturado esse cruzamento e atravessamento entre a pesquisadora e essas narrativas que lhes atravessaram, e como você estruturou essa conversa, essa metodologia qualitativa, porque eu me pego com muitas questões, inclusive essas questões dos afetos, essas questões da família, a qual fica inevitável a gente não abordar a relação da comida e da memória e dos intercruzamentos entre a generidade e a geração, na verdade, e o gênero, e a interseccionalidade como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse atravessamento da Bruna, pesquisadoras, narrativas, e como você transpôs isso para a sua escrita. Obrigada. Eu te agradeço, Letícia. Olá, Bruna, tudo bem? Meu nome é Samanta, foi um prazer lhe escutar, veja só, eu gostei muito, também é um tema de interseccionalidade que a gente trabalha muito aqui, a gente estudou o tempo todo. Eu imagino como deve ter sido difícil trabalhar esse tema, ainda mais no contexto de mobilidade internacional, agora no grupo de pesquisa a gente trabalhou no contexto de algumas pesquisadoras da América Latina, do Brasil, que elas comunicam, mas elas estavam em Portugal, então elas falam o problema, os preconceitos que elas sofreram, mesmo sendo pesquisadoras, mesmo no contexto de academia, de não ser, de ser uma mobilidade, elas usam essa expressão no texto, de ser uma mobilidade qualificada, de estar no ambiente da academia, e mesmo assim elas passaram por várias dificuldades, preconceitos mesmo com o fato de serem brasileiras, virem da América Latina, então elas tinham menos recursos, elas não conseguem acesso, aí elas vão trazendo, assim, elas fizeram entrevistas, o método de análise no artigo foi entrevistas com outras pesquisadoras que também estavam lá e que também tinham essa mesma origem, então assim, e aí o que acontece? Concurso, depois que faz o mestrado, doutorado, tentavam concurso para professoras, não, 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 eram concursos somente para portugueses e portuguesas, então enfim, elas, e eu acho que Portugal e Espanha tem uma relação muito próxima, então como é que foi para você, assim, trabalhar esse tema e nesse contexto de mobilidade internacional? Era isso, é um prazer que tenha sido. Bruno, vamos encerrar só mais um detalhe, a preocupação e também um pouco dessa experiência, muito obrigada pela partida da experiência profissional, acadêmica, pessoal, sentida, investigadora da área das ciências sociais e humanas, nunca é, nunca está inerte ou afastada daquilo que se vive, mas eu queria fazer um comentário aproveitando essa pergunta, essa provocação feita pela, pela Samanta. como bolsista, bolseira da Marie Curie, é interessante pensar que uma mulher que teve que experimentar no seu próprio corpo, como cientista, aquilo que se experienciava, se vivenciava, e foi um dos contributos mais importantes, talvez, do século XX, não só como cientista, investigadora, mas é pensar que hoje, quantas investigadoras, investigadores, também ainda podem receber esse apoio financeiro, e é uma das bolsas mais, vamos dizer assim, importantes do mundo, na sua distribuição. E aqui um comentário com as meninas que estão presentes, a Bruna está hoje em Madrid, daqui a pouco no norte da Europa, e ela ainda não sabe, mas foi confirmada, que nós vamos ter a nossa sessão, a nossa mesa, finalmente juntos, só que ali do outro lado, no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, em breve, em brevíssimo mesmo. Então, é importante pensar no impacto de quem faz trabalho sério, de quem fala sobre gente, gente comum, eu estou olhando aqui para as meninas, para as investigadoras que estão presentes, quem faz trabalho de impacto social, que venha com metodologias, com contributos, tem que circular, e tem que circular, na verdade, em todos os cantos desse planeta. Afinal de contas, a Bruna sabe, eu não podia deixar, viu Bruna, de fazer esta indicação, que das produções dela, o livro Dengos não é o meu preferido, é um artigo, que é justamente uma análise de uma conjuntura que nós estamos vivendo, sobre as violências e as questões de gênero, que está numa dessas revistas de grande impacto, as estudantes aqui confirmam, porque afinal de contas falei muito sobre isso, que bom, jovens investigadoras ocupam espaços não só de ranking, mas especialmente para falar, para fazer outras pessoas lerem sobre essas investigações, sobre pessoas comuns, pessoas que estão no dia a dia. Então, Bruna, muitíssimo obrigada da minha parte, pessoalmente, mas profissional e institucional, pela sua coragem, pela sua ousadia e por estar onde você está. Desejo profundamente que não seja uma diminuição, termos uma investigadora menos neste país, no contexto brasileiro, e que ela seja captada por outros países e esteja fora. Esse andar fora significa que logo, logo você esteja de volta, porque as lutas, as resistências, as valentias também têm que ser aqui. Muito obrigada, faça um resumo de tudo isso e um grande beijo para você. Muito obrigada a todas pelas intervenções. Eu começo por essa última, falando um pouco, eu gosto, enfim, eu gosto, sempre fui nerd, adoro a Marie Curie, adoro a figura da Marie Curie e adoro ter uma bolsa que tem o nome de uma mulher estrangeira que sofreu discriminação por ser estrangeira e por ser mulher nesse continente. Então, assim, para além do prestígio da bolsa, enfim, realmente é uma bolsa muito interessante de se ter, mas ainda tem esse aspecto do símbolo que isso tem. Sobre, de fato, eu tenho muito orgulho de ter feita a minha graduação e toda a minha, na Unesp, minha pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, todo com financiamento público. Eu falo aqui, um país que tem estado de bem-estar social que as pessoas recebem para fazer, ou recebiam, no caso, no Brasil, tinham bolsa, porque a gente tinha, sobrava bolsa quando eu entrei no mestrado para fazer mestrado e doutorado. As pessoas não acreditam que isso seja possível que isso seja possível. Calma, já. Pronto. Fernando. Voltei, gente. Vamos lá, para concluir. Enfim, tenho muito orgulho dessa trajetória na Universidade Pública e da Universidade Pública e as portas que ela me abriu. A minha escolha por vir para fora do país, ela é uma escolha pessoal, sempre gostei da ideia de morar fora, mas é também pelo momento político e pelas condições que a Academia Brasileira não oferece a mulheres negras. Olha, eu acho que é realmente a discriminação aqui. Portugal está tendo uma onda xenófoba contra brasileiros muito mais organizada que na Espanha. Na Espanha não existe esse ódio brasileiro que você fala eu sou brasileira e alguém sai com essas coisas. Mas existe sim discriminação, discriminação racial, inclusive com a minha bolsa eu posso viajar para outros países. É sempre uma questão, mas eu vou dizer uma coisa, o racismo no Brasil ele é tão horroroso que para mim às vezes é mais... E aí Bom, as pessoas que estão ouvindo através do YouTube devem já ter notado, estamos com problemas de conexão. A Bruna tem retornado todas as vezes, mas vamos encerrar a transmissão, não só agradecendo imensamente essa experiência, essa circulação de ideias e, sobretudo, o orgulho de ter uma investigadora que não só ocupa o lugar em que está, mas pode desenvolver suas pesquisas, retornar abertamente. Toda a produção da Bruna está em acesso aberto, o que facilita, circula e não cai nas amarras e nas garras das editoras comerciais que estão aparecendo em grande. Então, eu desejo boa tarde. Essa é uma aula interativa vinculada à disciplina que eu ministro e estou como responsável, mas a responsabilidade é das estudantes e das pessoas que estão acompanhando. Então, é uma... mais uma das ações integradas a estudos feministas à disciplina que acontece dentro do PPGNEIM, da UFBA. Muito obrigada, boa tarde, e que todos possamos caminhar nos próximos dias numa direção um pouco menos traumática, violenta, armamentista e sem nenhum tipo de acesso à cidadania e à justiça social. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos